Salve turma, sejam bem-vindos ao Ajustando a Guarda para mais um vídeo de palpite e análise aqui em nosso canal. Venho trazer meu palpite para a luta principal do UFC 274, que acontece no próximo sábado, onde teremos o brasileiro Charles do Bronx defendendo seu cinturão contra o americano Justin Gates. Mas antes de trazer meu palpite, queria pedir para você, se você ainda não é inscrito aqui em nosso canal, faça sua inscrição, deixe o seu like se você ama a luta tanto quanto a gente. Ok? Vamos lá para o meu palpite. Charles do Bronx contra Justin Gates. O nosso campeão vem em uma excelente fase e terá mais um desafio defendendo sua cinta. Pela primeira vez, nessas últimas lutas, o Charles está como favorito nas casas de apostas, devido às suas performances contra Michael Chandler, depois contra o Dusty Poirier, agora o Charles é a bola da vez. E vem agora defendendo seu cinturão com muita pompa, com muita confiança, e eu acho que essa confiança vai fazer valer a pena. Mas vamos lá, vamos aqui analisar como é que vai ser essa luta. A gente tem o Justin Gates, um cara duríssimo, um cara que é versado no Western, porém, um cara que esqueceu das suas origens, pois se trata hoje exclusivamente de um trocador, ele não bota ninguém para baixo há muito tempo, nem nos momentos mais difíceis, ele vai tentar trocar com você até morrer. Ou ele mata aquele esquema, ou ele mata ou ele morre. Tem uma mão muito pesada, é um cara baixinho muito agressivo. Porém, o Charles, como eu falei, vem numa excelente fase e já enfrentou isso pela frente. Ele já enfrentou essa potência das mãos do Justin Gates através do Michael Chandler, já enfrentou essa pujança, essa resiliência através do Dusty Poirier, então eu acho que o Charles já se provou nessas duas últimas lutas. Vem muito bem, como eu falei, muito confiante. Tem armas hoje para enfrentar o Justin Gates, que é o seu ponto forte, a trocação. Eu acho que o Charles tem armas e tem condições, sim, de nocautear o Justin Gates. Não acho que vai ser uma luta fácil. O Justin Gates é um casca grossa, é um cara que já venceu grandes batalhas. Como eu falei, é um cara muito resiliente, mas eu acho que hoje é o momento do Charles. O Justin Gates chegou a falar que vai amassar, que vai trazer o inferno para o Charles, mas eu acho que ali é da boca para fora. Ele sabe o perigo que está vindo, ele sabe que se o Charles clinchar ele, se o Charles mochilar ele, ele vai acabar batendo. Então, eu vejo todo favoritismo para o Charles, eu acho que as maiores chances são do Charles. O Justin Gates pode, sim, encaixar uma mão e derrubar o Charles. Pode nocautear o Charles. Mas eu acho muito difícil o Justin Gates vencer nos pontos, a tentar abafar o Charles. Eu vejo hoje, se eu pudesse fazer uma previsão, eu acho que a única chance é um nocaute, de vitória do Justin Gates é apenas um nocaute. O Charles, eu vejo o Charles vencer no chão por finalização. Eu vejo o Charles vencer por nocaute. Eu vejo o Charles vencer por decisão. Eu vejo o Charles melhor condicionado, fazendo o Justin Gates fugir da luta. Então, já bateu o martelo aqui, as minhas chances, as minhas fichas, a minha merenda da criança e minha torcida, porque eu torço mais, talvez seja um dos atletas que eu mais torço dentro do FC, é para o Charles do Bonques, um grande merecedor. Então, espero que vocês entendam que não é só o coração que está falando aqui, mas sim, a minha análise, eu acho que nesse sábado a gente vai comemorar mais uma vitória do nosso campeão, Charles do Bonques. E você, qual é o seu palpite para a luta principal do UFC 274? Um evento que promete grandes lutas, grandes veteranos, então deixa aqui o seu palpite. E não esqueça de se inscrever aqui no canal, trarei os palpites também para as outras lutas principais, então não perca tempo, que você que ama a luta como a gente, deixa aqui sua inscrição, deixa aqui seu like. Ok? Já deixa o meu muito obrigado, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Os...